Olá meninas e meninos do YouTube, aqui é a Michele do canal Menina Atrevida e hoje eu vim para mostrar com a maquina que eu adquiri, extrator de cravos e ele vem nessa caixinha assim, bem bonitinho de isopor e tem esses três bicos, um é de diamante e esses dois bicos de... e gente, ela puxa mesmo, ela tem um impacto muito bacana para estar puxando os cravos e gente, o que eu aprendi depois que eu comprei, que é bom assim, a gente só está carregando ela ele vem um cabinho do USB e é bom sempre estar carregando ela assim as meia horinha antes de você utilizar, porque ela geralmente quando a gente carrega para depois a gente utilizar ela não fica na potência bacana, quando você carrega ela assim momentos antes de você usar aí sim, eu vou estar fazendo uma demonstração aqui então é isso por enquanto, vem essas... a gente está trocando um filtrozinho para estar trocando de limpeza para a gente estar trocando então por enquanto é isso e eu vou estar fazendo a demonstração dela em mim então vamos aguardar então gente, eu usei esse sabonete de limpeza do Alvon para estar fazendo a higienização da minha pele e agora eu vou demonstrar em mim, né vou ter minas para mim fazer a demonstração lembrando que ela tem três velocidades você vai... aqui eu vou ligar ela, ela vai apertando aí vai aumentando, tá? eu já... eu comprei mesmo ela, porque... eu não sou muito boa em tirar cravos então ela dá uma... eu acho muito bacana para mim então... é isso meninas ela custaria em torno de uns cinquenta, cem reais, sessenta aí depende do site que você comprar e... eu gostei muito da minha, está aprovado se você carregar ela um pouco antes de você usar, é muito melhor então... é isso eu indico, super indico e aquele beijo até o próximo vídeo então... é isso... 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 Obrigado.